A Educação da Vontade, Livro 2, de Jules Paiot, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 2º A Psicologia da Vontade Capítulo 1º Estudo do papel das ideias na vontade e se e os elementos de nossa vida psicológica fossem simples, nada seria mais fácil do que estudar os perigos e os recursos que oferecem para a conquista do domínio de si mesmo. Mas esses elementos formam laços entre si e também combinações que tornam delicado o trabalho de análise detalhada. Entretanto, é fácil observar que todos os elementos da nossa vida íntima reduzem-se a três, nossas ideias, nossos estados afetivos, nossas ações. A palavra ideia abarca muitos elementos diferentes. A distinção, mais profunda que o psicólogo, preocupado com as relações entre a inteligência e a vontade, pode efetuar entre nossas ideias é a distinção entre ideias centrítetas e ideias centrífugas. Um grande número de ideias vem-nos de fora. Ficam no filtro, como diz Montaigne, um verdadeiros hóspedes passageiros, que não sofreram nenhum trabalho de assimilação, as quais nossa memória serve apenas de entreposto. Os contraditórios depositam-se nela, lado a lado, e todos nós temos na cabeça um grande número de pensamentos advindos de nossas leituras, de nossas conversas, e até de nossos sonhos. Estrangeiros que se aproveitaram de nossa preguiça de espírito para entrar em nossa alma, a maioria sob os auspícios da autoridade de algum escritor ou de algum professor. É nesse arsenal, onde há coisas boas e más, que nossa preguiça e nossa sensualidade encontrarão suas justificativas. Das ideias, dessa natureza, somos senhores. Podemos ordená-las, desenvolvê-las a nosso bel prazer. Mas se temos todo o poder sobre elas, elas não têm nenhum poder sobre nós. A maioria delas são apenas palavras, nada a mais. E a luta das palavras contra nossa preguiça e nossa sensualidade é a luta de um pote de barro contra um pote de ferro. Fowley defendeu uma tese em geral falsa, falando de ideias-forças. Ele não percebeu que o que a ideia tem de força executiva vem-lhe quase sempre de sua aliança com as verdadeiras potências que são os estados afetivos. A todo instante a experiência vem nos confirmar o fraco poder de uma ideia. Há uma enorme distância entre o assentimento puramente formal e a fé eficiente e instigadora de atos. Quando a inteligência está lutando sozinha, sem nenhum auxílio, contra a brutal corte das potências sensuais, está condenada à impotência. Num estado saudável, esse isolamento da inteligência é impossível. Mas a enfermidade fornece, nos com muita evidência a prova de que toda a força instigadora de atos importantes emana da sensibilidade. Não pretendemos que a inteligência não tenha força nenhuma, mas que ela é impotente para vencer ou recalcar as pesadas e espessas inclinações animais, isto nos parece evidente. Ribote 2 demonstrou, com o apoio de exemplos convincentes, que quando a sensibilidade está profundamente lesada, quando a alegria que decorre da sensação não surge, quando a ideia permanece seca, fria, um ser inteligente torna-se incapaz até de mover a mão para fazer sua assinatura. Kindy. Nós, ao despertar depois de uma noite agitada e de um repouso imperfeito, não se encontrou em semelhante estado. Mergulhados, em um profundo torpor, com a inteligência bem desperta, entretanto, vemos o que deveria ser feito, mas por desgraça sentimos que essa ideia tem muito pouca força por si mesma. E se ouvirmos nesse momento a criada conversar com uma visitante, vindo para um encontro que esquecermos, o receio de sermos pegos em falta, o que é um sentimento, lança-nos para fora da cama de um salto. Nos casos citados por Ribot, temos uma viva ilustração desse contraste entre os efeitos de uma ideia e os de um sentimento. Um dos enfermos de que ele fala, incapaz de fazer o menor movimento voluntário, embora sua inteligência estivesse intacta, foi o primeiro a descer de uma carruagem que atropelará uma mulher. Infelizmente, pensa-se que os estados patológicos são estados distintos, quando na verdade não passam de uma ampliação da realidade. Assim como um avarento estará sempre pronto a rir-se dos atos ridículos do arpagão, sem identificar-se com eles, também nós recusamos a nos ver nos estados claros, distintos das doenças mentais. Mas toda a nossa experiência nos fala da impotência da ideia. Sem falar dos alcoólatras que sabem muito bem as consequências de suas bebedeiras, mas os que não assentem senão no primeiro ataque de apoplexia, quando já é muito tarde, o que é a imprudência senão a visão de ameaças sem o sentimento dessas ameaças? Chega a miséria, ah! Se eu soubesse! O sujeito exclama. Ele sabia, mas não com esse conhecimento sensível, afetivo, que para a vontade é o único que conta. Abaixo dessa camada superficial de ideias que não têm penetração, encontram-se ideias que podem beneficiar-se do apoio de sentimentos passageiros. Por exemplo, alguém acaba de passar vários dias em uma semi-preguiça, lendo, e sem tocar no livro que deve escrever. Este esforço repugna-lhe, apesar das excelentes razões que apresenta a si mesmo para fazê-lo. Subitamente o correio traz a notícia do sucesso de um amigo, e eis que o sujeito é assolado pela emulação, e o que as mais altas e mais sólidas considerações não conseguiram produzir, uma onda emotiva de ordem inferior o faz incontinente. Nunca me esquecerei de um acontecimento que mostrou-me com meridiana evidência a diferença entre a ideia e a emoção. Antes do amanhecer, em Buet, eu tinha que descer por uma ladeira coberta de gelo cujo final desaparecia na escuridão. Lá escorregando. Em nenhum momento perdi o sangue frio. Tinha consciência da minha situação crítica e uma clara visão do perigo. Consegui, sempre pensando que poderia morrer, diminuir a velocidade e por fim parar minha descida 100 metros abaixo. Com muita calma, atravessei lentamente a camada de gelo, com a ajuda de meu Alpenstock, 13 quando estava em segurança sobre um rochedo, definivamente salvo, fui, talvez por causa do cansaço provocado pelos excessivos esforços, tomado por uma violenta tremedeira. Meu coração batia, meu corpo cobriu-se de um suor frio, e somente então tive medo, um terror extremo. Em um instante a visão do perigo tornou-se sentimento do perigo. Numa zona mais profunda ainda que a dessas ideias de origem externa, adotadas provisoriamente por estados afetivos transitórios, encontram-se as ideias que, embora também provindas do exterior, estão em harmonia com nossos sentimentos fundamentais e que formam com eles uma aliança tão estreita que não podemos saber se é a ideia que absorveu o sentimento ou o sentimento à ideia. Nesse grau elas confundem-se com as ideias de origem interna, que vêm das nossas profundezas, e que são a tradução em fórmulas claras de nosso caráter mesmo, de nossas inclinações profundas. Nossa personalidade afetiva dá-lhes uma ardente coloração. São de certa forma sentimentos. Como a lava, já resfriada na superfície, conserva-se durante anos ardendo numa certa profundidade, essas ideias conservam em suas metamorfoses intelectuais o calor de sua origem afetiva. Essas ideias são ao mesmo tempo as inspiradoras e os sustentáculos de toda a atividade prolongada em uma determinada direção. Entretanto, notemos bem, essas ideias não são exatamente ideias. São substitutos claros, precisos, comodamente manejáveis, de sentimentos, isto é, de poderosos estados psicológicos, porém lentos, pesados e difíceis de manejar. Elas são muito diferentes das ideias de superfície que constituem o homem verbal e que frequentemente não passam de palavras, signos vazios de coisas significadas. Sua energia vem-lhes, de certa forma, das suas raízes. É uma energia emprestada, que eles aurem da fonte viva dos sentimentos, das paixões, em suma, dos estados afetivos. Quando uma ideia como essa de que falamos nasce em uma alma desejosa de acolhê-la, por um duplo e misterioso fenômeno de endosmose que ainda estudaremos, a ideia traz sentimentos apropriados a fecundá-la, nutre-se deles, de alguma maneira, fortifica-se com eles, e por outro lado a clareza da ideia passa para os sentimentos, dá-lhes, não vigor, mas orientação. A ideia para os sentimentos o que é emantação é para os inumeráveis elos de uma corrente de ferro macio, dirija-as num mesmo sentido, destrói os conflitos, e daquilo que não passava de um amontoado incoerente, forma uma corrente disciplinada, com uma força centuplicada. E, assim que, em política, basta às vezes uma fórmula feliz dita por um homem popular para dirigir para um mesmo fim todas as forças de até então anárquicas e contraditórias de uma democracia. Reduzidas a si mesmas, porém, as ideias não têm poder contra a brutalidade das inclinações. A quem já não aconteceu ser tomado à noite por um medo descabido, absurdo, de continuar deitado na cama, com o coração batendo violentamente, as temporas dilatadas pelo afluxo de sangue, e não conseguir, apesar da razão estar funcionando normalmente e a inteligência permanecer lúcida, livrar-se desse ridículo temor. A quem não teve essa experiência, aconselho que leia no campo, sob um forte vento de inverno, depois da meia-noite, a porta-murada, dos contos fantásticos de Hoffman. Verão com evidência como valem pouco sua razão, suas ideias claras, contra a emoção do medo. Sem falar, de sentimentos tão fortes e quase instintivos, pode-se constatar claramente a diferença entre o poder realizador da ideia e a dos estados afetivos, estudando-se os sentimentos adquiridos. Compare, a crença verborrágica, esse psittacismo puramente intelectual da burguesia das cidades pequenas, com a crença sentida de um dominicano. Por sentir a verdade religiosa, este último pode fazer-lhe o sacrifício absoluto de si, privar-se de tudo o que o mundo aprecia, aceitar a pobreza, as macerações, o mais duro regime de vida. O burguês em que a crença é de ordem intelectual vai à missa, mas não tem nenhuma repugnância pelo egoísmo mais torpe. É rico é. Explora sem piedade um pobre criado, que alimenta mal e do qual exige um trabalho extenuante. Compare-se também às veleidades. Do socialismo de um folgazão, que não se priva nem de um prazer e nem mesmo de uma despesa de pura vaidade, com o socialismo sentido de um Tolstói que, rico de todos os bens, nobreza, fortuna, gênio, vive a vida de um camponês russo. É também assim, que a ideia de que a morte é inevitável é abstrata para a maioria das pessoas. E essa ideia, afinal de contas tão consolador e tão repousante, tão própria para enfraquecer em nós os sentimentos ambiciosos, o orgulho e o egoísmo, e para secar a fonte dos nossos sofrimentos, não tem influência sobre a nossa conduta. Como? Não seria assim já que entre os próprios condenados essa ideia só é geralmente sentida em seus últimos momentos? Esse pensamento estava sempre presente em seu espírito, mas de uma maneira vaga e geral, e não conseguia fixar nele seu espírito. Assim, enquanto tremia de terror e ficava rubro como fogo ao pensar que logo iria morrer, punha-se involuntariamente a contar as barras da grade do tribunal, estranhava que uma delas estivesse quebrada e perguntava para si mesmo se a consertariam. Foi somente a noite desse último e triste dia que o pensamento de sua situação desesperada e do espantoso desenlace que se aproximava surgiu em seu espírito em todo o seu horror. Tinha até então entrevisto de uma vaga maneira a possibilidade de morrer tão cedo quanto o inútil, aliás, acumular outros exemplos. Todos podem encontrar, em sua experiência passada uma grande quantidade de fatos característicos que os convenceram fortemente de nossas conclusões. Não, a ideia por si mesma não tem força. Teria força se existisse sozinha na consciência. Mas como ela entra em conflito com os estados afetivos, é obrigada a buscar nos sentimentos a força que lhe falta para lutar. Essa impotência da ideia torna-se ainda mais desoladora por termos absoluto poder sobre ela. O determinismo da associação dos estados de consciência, habilmente utilizado, dá-nos, no plano intelectual, uma liberdade quase absoluta. São as mesmas leis de associação que nos permitem romper uma cadeia de estados associados, introduzir nela elementos novos, e depois reconstruir a cadeia. Enquanto eu buscava um exemplo concreto para ilustrar essa afirmação teórica, o acaso, fiel provedor daqueles que buscam uma ideia, forneceu-me um. Ouvi o apito de uma fábrica. Esse som o estado que provocou em mim quebrou, sem que eu quisesse, a sequência de ideias que eu seguia, e introduziu bruscamente em minha consciência a imagem do mar, um perfil de montanhas da cor cega, e depois a admirável paisagem que se vê do cais de Bastia. É que o apito tinha exatamente o mesmo som que o apito do paquete que escutei frequentemente durante três anos. Muito bem, aí está a nossa libertação. É a lei do mais forte. Um estado presente é em geral muito mais forte que um estado pensado, e se o apito ouvido pôde quebrar uma sequência de ideias em que eu queria pensar, basta que empreguemos conscientemente o mesmo procedimento. Podemos, quando quisermos, produzir em nós estados presentes, introduzir, para nos liberar de uma associação muito forte, estados presentes que rompam violentamente a cadeia. Há, sobretudo um estado notavelmente dócil e cômodo, um movimento, e, dentre os movimentos, os que são constituídos pela linguagem. Podemos pronunciar palavras em voz alta, podemos ler. Podemos, mesmo, como fazem os religiosos em suas tentações, fustigar e quebrar com violência as associações que desejamos romper. Podemos assim impor pela força a ideia cuja vitória queremos assegurar, de maneira que ela passe a ser o ponto de partida de uma nova direção do pensamento. Aliás, somos aqui poderosamente auxiliados em nossa tarefa pelas grande lei da memória. Toda lembrança, para ser gravada profundamente, precisa de uma repetição frequente e prolongada. Precisa, sobretudo de uma atenção viva e simpática, se posso expressar-me assim. Também os substratos cerebrais das cadeias de ideias que tenhamos expulsado da consciência e mantido no exílio aniquilam, se, dissolvem-se e acarretam em sua atrofia o desaparecimento das ideias que lhes correspondem. Podemos então ser senhores de nossos pensamentos. Podemos arrancar as plantas nocivas, e mais ainda, chegar a destruir a porção do terreno que as alimentava. Ao contrário, quando queremos conservar as associações presentes e permitir que se desenvolvam, devemos primeiro ter o cuidado de impedir que estados estranhos ao nosso assunto e propícios a irromper na consciência se tornem presentes. Buscaremos o silêncio, a calma, até fecharemos os olhos se a trama dos nossos pensamentos for muito frágil. Mas, buscaremos o auxílio de estados presentes que nos sejam úteis. A escrita, sobretudo, é um recurso maravilhoso nas longas meditações. Ela sustenta o pensamento e torna os olhos e as mãos cúmplices do movimento das ideias. Em mim, uma disposição natural fortemente cultivada pela profissão impede-me de ler sem articular, de maneira que o pensamento é sustentado por três cadeias de sensações presentes, e mesmo por quatro, pois é difícil articular sem falar as palavras. Em resumo, é porque temos pleno poder sobre nossos músculos, e especialmente sobre os dos órgãos dos sentidos e os utilizados na linguagem, que podemos libertar-nos da escravidão das associações de ideias. Evidentemente pode haver diferenças devidas à natureza de cada um de nós, e em psicologia, atualmente, comete-se o erro de querer generalizar um caso particular para depois descobrir a cada dia novos tipos que eram antes confundidos. Seis o que afirmo é que, para mim, a única lembrança que tenho à disposição, e sempre o que primeiro evoco quando quero intervir em meu pensamento a fim de modificar-lhe o curso, é a pré-imaginação de um movimento. Só tenho poder sobre o meu pensamento porque tenho poder sobre os meus músculos. Seja como for, do ponto de vista da auto-educação da vontade, a conclusão deste capítulo é bastante desencorajadora. Temos pleno poder sobre nossas ideias, mas, infelizmente, o poder de nossas ideias na luta contra a preguiça e a sensualidade é quase negligenciável. Vejamos se somos mais felizes estudando os recursos que oferecem os estados afetivos para a obra do domínio sobre si mesmo. CAPÍTULO II Estudo do papel dos estados afetivos na vontade E difícil exagerar o poder que tem os estados afetivos sobre nossa vontade. Tudo podem, até fazer-nos afrontar sem hesitação a morte e o sofrimento. Constatar seu poder é constatar uma lei empírica universal. Mas essa lei empírica é possível transformar em uma lei científica, ou seja, derivá-la de uma lei mais alta e considerá-la como uma consequência deduzida de uma verdade evidente. Se separamos pela análise os elementos que se encontram unidos no sentimento, descobriremos que este é semelhante a um adagio de Beethoven. Há um motivo fundamental sob todas as variações que oro encobrem, oro enfatizam. Essa frase que sempre ressurge sob mil formas é como que a alma, ao mesmo tempo diverso e una, que dá vida ao desenvolvimento musical. Essa frase que sustenta o adagio inteiro, com suas prodigiosas riquezas, corresponde, no sentimento, a uma inclinação elementar. Essa inclinação dá ao sentimento sua unidade. Sobre ela podem desenvolver-se as variações mais ricas das sensações, do prazer e da dor, e das recordações. Mas é ela que colore com um matiz particular todos os elementos secundários. Como as criaturas, em descarte só existem devido a uma criação contínua de Deus, também nossos prazeres, nossas dores, nossas sensações, nossas recordações só têm realidade por uma espécie de criação contínua. É a energia viva da inclinação que resplandece neles. Se esta desaparecer, sobra apenas um amontoado de estados psicológicos frios, mortos, puras abstrações sem colorido e sem eficácia. Esse fundo substancial de todo sentimento permite-nos compreender porque esses estados têm um tão grande poder em nós. Com efeito, o que são as inclinações se não nossa atividade, nosso querer viver que, fortemente disciplinado pela dor, foi obrigado a abandonar muitas direções em seu desenvolvimento, e que se estendeu por caminhos autorizados, sofrendo de certa forma a lei de ir, ou perecer, ou correr pelos canais que são as inclinações particulares organizadas. Essa atividade regulada pela dor e que a partir de então vai se traduzir por séries de movimentos musculares interligados e constituindo uma ação ou um certo grupo de ações claramente diferenciado dos outros, é a forma inicial de toda inclinação. A atividade, sem a disciplina da dor, acabaria dispersando-se em várias direções e perderia sua força. A experiência exige que ela seja canalizada em nossas inclinações, e essas inclinações, como vemos, resultam de certa forma de nossa energia central, primitiva, que por jorros ardentes vem à luz através da crosta superficial das ideias adquiridas, dos sentimentos secundários de origem externa. É nossa força viva derramando-se nos músculos que lhe correspondem, traduzindo-se em atos habituais, e isso explica a potência motora das inclinações. Elas consistem em um grupo de movimentos, ou antes em uma massa de movimentos elementares. Por exemplo, o material muscular posto em jogo pela cólera, pelo amor, etc., é sempre em seu conjunto o mesmo, em todos os casos. E é mais sensivelmente o mesmo na espécie inteira. Tem, sido que é agora nas inumeráveis gerações que nos transmitiram a existência. Sobre esse fundo um pouco frustro, cada um escreve suas inovações pessoais, mas o conjunto é tão coerente que os próprios bebês compreendem sua significação. Essa ligação, entre uma certa inclinação e uma série de expressões musculares, é transmitida hereditariamente. É um laço de inumeráveis séculos. Compreende-se que as tramas tecidas conscientemente pelo sujeito entre tal ideia ou tal movimento muscular não tenham muita força em comparação com esses outros laços que se tornaram automáticos. Sua única chance de não ser esmagado nessa luta desigual será, podemos já prever, procurar alianças e fazer causa comum com as inclinações hereditárias. Dessa maneira pode, se entrar em uma luta em que a trama frágil que liga a ideia ao movimento não suporte o choque. A força do sentimento manifesta-se por uma grande riqueza de afetos. Um sentimento vivo pode perturbar estados psicológicos que são aparentemente os mais independentes dele, como a percepção de objetos sensíveis. É verdade que toda percepção, mesmo elementar, é uma interpretação de certos signos. Eu não vejo esta laranja, apenas julgo, por certos signos, que deve ser uma laranja. Mas essa interpretação torna-se, com o hábito, instantânea, automática, quer dizer, bem difícil de alterar. Muito bem, o sentimento recusa a cada instante a interpretação verdadeira, e sugere uma interpretação alucinatória que toma o seu lugar na consciência. Sem falar do medo que à noite provocam as interpretações perfeitamente absurdas dos ruídos mais naturais, todo mundo sabe que a raiva nos cega quanto aos fatos mais evidentes. Para se convencer dessa curiosa falsificação basta que se pense nos erros das mães quanto à beleza de seus filhos, ou releia-se a bela tirada de mulher e zombando das ilusões provocadas pelo amor. A pálida é em brancura ou jasmin comparável. A preta de meter medo, uma morena adorável um. Mas não é somente a percepção que o sentimento pode falsear. Os sentimentos mais fortes também não respeitam os sentimentos mais fracos. Por exemplo, e mais adiante sublinharemos a importância disto, a vaidade, sentimento tão vivo em muitos, pode expulsar da consciência os sentimentos realmente experimentados. Os sentimentos que é conveniente, elegante experimentar, são fortemente sugeridos pelo amor próprio. E esses estranhos penetram. Na consciência recobrem os sentimentos reais, assim como um espectro que surge diante de uma parede oculta ou alucinado os desenhos da tapeçaria, como aconteceria se alguém estivesse realmente presente. É por causa de uma autossugestão dessa natureza que o estudante sacrifica as profundas alegrias de sua idade e de seu estado a pretensos prazeres que, desembaraçados do rebotalho dos sentimentos sugeridos pela vaidade e por seus colegas, são miseráveis. É também assim que os mundanos superficiais, por gosto e por incapacidade, jamais buscam no fundo de si os sentimentos reais que experimentam em sua vida um só tempo atarefada, tolo e estéreo. Adquirem o hábito de fingir para si mesmos que experimentam realmente os sentimentos convencionais que em seu mundo de aparências fica bem ostentar, e esse hábito acaba por aniquilar neles a possibilidade de uma verdadeira emoção. Essa sujeição ao que dirão? Faz deles seres amáveis, pólidos, sem nenhuma originalidade, gentis marionetes mecânicas cujas cordas estão nas mãos de outros. Mesmo nos momentos mais terríveis, o que eles sentem é totalmente convencional. É claro que, se podem falsificar nossas percepções e sentimentos, coisas densas e sólidas, os estados afetivos perturbam com muita facilidade esses frágeis estados psicológicos que são as lembranças. E como todo juízo, toda crença, repousam sobre investigações mais ou menos completas, seguidas de uma avaliação precisa dos elementos da investigação, é claro que o sentimento poderá ter aqui consequências prodigiosas. O principal uso que fazemos de nosso amor a verdade e persuadir-nos de que tudo o que amamos é verdadeiro. Dois quase todos nós fingimos que tomamos uma decisão, que escolhemos entre vários caminhos a seguir. Infelizmente quase sempre nossa decisão é tomada em nós, e não por nós. Não há nela nenhuma participação de nosso querer consciente. As inclinações, certas de sua vitória definitiva, consentem de certa forma em deixar a inteligência deliberar. Querem assim dar-lhe a estéreo satisfação de acreditar que reina, quando na realidade é uma rainha constitucional que se pavoneia, que perora, mas que não governa nada. Com efeito, a inteligência, que tão docilmente submete-se às violências dos estados afetivos, não encontra muita satisfação em relação à vontade. Esta não gosta de executar as ordens secas que recebe daquela potência sentimental, ela precisa de ordens emotivas, coloridas de paixão. A patologia já nos mostrou um notário absolutamente incapaz de querer saltando imediatamente para fora de uma carruagem para socorrer uma mulher atropelada, três isto quanto a uma avolição particular. Com mais razão ainda uma vontade durável e potente deve ser sustentada por sentimentos que também devem ser potentes e, se não constantes, ao menos frequentemente provocados. Uma sensibilidade intensa é o instrumento e a condição que permite exercer sobre si mesmo um poderoso domínio, mas ela precisa ser cultivada para isso. Quando recebeu essa preparação, não forma apenas o herói do primeiro movimento, mas o herói da vontade que é dona de si mesma. A história e a experiência provam que são os caracteres mais apaixonados que mostram a maior constância e o maior rigor em seu sentimento de dever, quando sua paixão foi dirigida nesse sentido. 4. Quem se observar com cuidado verá que, a parte os atos que se tornaram automáticos por hábito, toda avolição é precedida de uma onda emotiva, de uma percepção afetiva do ato a realizar. Às vezes, como já vimos, a ideia do trabalho que se deve empreender é impotente para arrancar-nos da cama, ao passo que o sentimento de vergonha por ser surpreendido na cama, quando tínhamos prometido na véspera que levantaríamos de madrugada, basta para que rapidamente nos vistamos. Às vezes é o sentimento de injustiça que nos leva a fazer um protesto que nos é custoso, etc., etc. Aliás, a educação tão pouco racional que se dá hoje às crianças está em parte baseada sobre uma vaga percepção da verdade. Todo o sistema de concessões, de recompensas, de punições, repousa sobre a crença confusa de que somente as emoções podem pôr as vontades em movimento. Assim, as crianças cuja sensibilidade é de um nível muito baixo são ineducáveis no que tange à vontade, e portanto em todos os outros aspectos. Devemos confessar que, de todas as dificuldades da educação, nenhuma é comparável a de educar crianças que não têm sensibilidade, todos seus pensamentos são distrações, escutam tudo e nada sentem. 5. Se consideramos as sociedades e suas volições coletivas como uma ampliação do que se passa nos indivíduos, veremos de forma bem manifesta que as ideias só movem o mundo indiretamente e apoiando-se sobre os sentimentos. O advento de uma ideia, observa Michelet, não é tanto a primeira aparição de sua fórmula quanto sua definitiva incubação, quando, recebida no poderoso calor do amor, eclode, fecundada pela força do coração. 6. Penser sustenta, com razão, que são os sentimentos que movem o mundo. 7. Objeta listo arte mil que não são as emoções e as paixões humanas que descobriram o movimento da Terra. 8. Certamente que não. Mas essa descoberta conquistou a seu favor poderosos sentimentos, sem os quais não teria tido nenhuma influência sobre a conduta humana. Foi na alma de um Pascal, de um Spinoza, que a ideia germinou. Sobretudo deste último, em cuja alma o sentimento da insignificância de nosso globo no Universo, e por conseguinte o sentimento de nosso nada penetrou tão profundamente que ninguém pode ter um comércio íntimo com suas obras sem experimentar um pouco da grande calma das coisas eternas. Foi somente nos filósofos meditativos que essa descoberta produziu efeitos práticos, porque somente neles provocou a eclosão de profundas emoções. A vontade de uma nação, de um grupo político, é uma resultante de estados afetivos, interesses, temores comuns, simpatias comuns, etc., e as ideias puras têm pouca eficácia para conduzir os povos. Basta-nos, aliás, chamar a atenção de nossos leitores sobre esse ponto. Eles encontrarão na história numerosas provas da fraqueza da ideia sobre a conduta e a força das emoções. Saberão distinguir, por exemplo, a parte das ideias sem mescla de emoção, e a parte de sofrimentos, de cóleras, de temores e de esperanças no sentimento patriótico que anima a todos nós. Quanto às provas individuais, o olhar mais distraído lançado sobre a comédia humana fornecerá dezenas delas. Além dos exemplos que citamos no primeiro capítulo deste livro, observarão devotas que teriam escrúpulos de faltar a um ofício e que não hesitarão em desferir belos golpes na reputação de suas amigas. Verão políticos fazerem alarde de sua filantropia e que recuam com o horror diante da ideia de visitar barracos repugnantes, de entrar em contato com o pobre muitas vezes sujo, sempre grosseiro. Assistirão em certos momentos estupefatos, aos abalos provocados em sua própria consciência pela sensualidade, e ficarão surpresos com as ideias ignóbeis que uma secreção acumulada em um ponto do corpo é capaz de produzir num pensamento que habitualmente é muito senhor de si. Compararão essa impotência com a ideia de sacrifício absoluto, não somente da existência, mas até de todo amor, próprio que um profundo sentimento religioso pode produzir numa alma. Compreenderão a verdade do provérbio de imitação. Que o amat num laborat, para quem ama, com efeito, tudo é fácil, agradável de realizar. Verão com que facilidade o sentimento materno pode sufocar as ideias de honra, de patriotismo. Que ele viva, que seja um infame, mas que viva. Mas verão também, num fenômeno inverso, o patriotismo de Cornélia provar que, aos sentimentos mais potentes, pode-se entretanto opor sentimentos de criação secundária, artificial, e vitoriosamente, exemplo que nos é caro porque prova a possibilidade de desenraizar os mais sólidos sentimentos instintivos. Depois de um tal inquérito, mesmo sumário, ninguém poderá recusar-se a constatar a onipotência dos sentimentos afetivos sobre a vontade. Infelizmente, se o lado afetivo de nossa natureza tem em nossa vida psicológica uma preponderância tão manifesta, nossa, nosso poder sobre ele é bastante fraco. E o que é mais grave, se examinarmos os fatos, veremos que essa fraqueza não só é real, mas que se pode ainda provar que não poderia ser de outra maneira. Essa impotência, e, com efeito, uma consequência da natureza mesma do sentimento. Demonstramos em outro lugar 9 que toda ação sobre o mundo exterior tem necessariamente nossos músculos por instrumento. Sem músculos, não há ação exterior. Ora, todo impulso, vindo de fora, por qualquer via que seja, tem o efeito de provocar uma resposta do ser que a recebe, resposta muscular, bem entendido. Mas as impressões externas são extremamente variadas. Extremamente variadas serão, portanto, os ajustamentos musculares. Mas, qualquer forma que tome o ato muscular, ele precisa gastar certa força. Essa força, a natureza engenhosamente provê. Basta que uma impressão atinja os sentidos, subitamente o coração começa a bater mais rápido, a respiração acelera-se, o conjunto das funções de nutrição recebe uma chicotada. Esse abalo, fisiológico imediato, é o que constitui propriamente a emoção. A emoção é tanto mais forte quanto mais forte for esse abalo, e se falta esse abalo, falta a emoção. Ora, esse abalo é automático, mas ainda, ele escapa quase completamente à intervenção da nossa vontade, e isto é um grande inconveniente para nosso domínio de nós mesmos. Não podemos nem parar, nem mesmo moderar diretamente os batimentos de nosso coração. Não podemos abreviar um acesso de terror para impedir a quase total paralisa dos intestinos. Não, podemos, nos acessos de sensualidade, impedir a elaboração de fluindo seminal e sua acumulação. Ninguém mais do que nós está convencido da ideia de que os homens que têm domínio sobre si mesmos são raros, de que a liberdade é uma recompensa de esforços prolongados que poucas pessoas têm a coragem de tentar. Resulta disto que quase todos os homens são escravos da lei do determinismo, que são conduzidos por sua vaidade, suas inclinações irascíveis, e de que, portanto, eles são em sua grande maioria, como disse Nicolet, marionetes dignos de compaixão. Diante de qualquer vilânea que nos fazem, a única atitude que convenha a um filósofo é a calma e a serenidade superior. Que ao ceste, que crê no livro arbítrio, irrite-se, aliás sem resultado, é justo, mas a nós cabe a tranquilidade sorridente de Filinto. Eu encergo os defeitos de que fala há anos como vícios inatos aos que são humanos. Porém, meu espírito não é mais ofendido por ver um tolo vil, safado e protegido que por ver urubu com um cadáver comido, macaco quebra louças, ou lobo enraivecido. 10. Eis teoricamente qual deve ser a atitude do pensador? Se ele se vinga, deve fazê-lo com a maior calma. E, propriamente falando, o sábio jamais se vinga. Busca somente prevenir-se quanto, ao futuro, castigando aqueles que atentam contra o seu repouso, de tal maneira que dali em diante ninguém ignore que é melhor deixá-lo tranquilo. Em vez dessa grande calma desdenhosa, que vemos? Uma ferida no amor próprio, uma indelicadeza que nos é feita, provocam imediatamente, apesar de nós mesmos, uma reação fisiológica. O coração começa a bater irregularmente, convulsivamente, fica como que em pânico. Um grande número de suas contrações tornam-se imperfeitas, espasmódicas, dolorosas. O sangue é enviado ao cérebro em violentos impulsos, congestionando esse órgão tão delicado, e provocando uma torrente de pensamentos violentos, de ideias de vingança, ideias absurdas, exageradas, impraticáveis. Nossa filosofia assiste impotente a essa violência animal, que ela censura e desaprova. Por que essa impotência? É que a emoção tem por antecedentes incondicionais uma reação visceral sobre a qual nossa vontade não tem poder algum. E não podendo evitar essa perturbação orgânica, não podemos impedir que sua representação, sua tradução em termos psicológicos, invada a consciência. É necessário multiplicar os exemplos. Não temos na sensualidade, uma prova crucial da causa orgânica da perturbação psíquica. E, não ocorre que a loucura transitória, o automatismo de nossas ideias cessa quando a causa presumida é expulsa. É necessário retomar, o exemplo do medo, analisado mais acima. Não é de uma clareza meridiana que devemos ser impotentes contra os sentimentos porque suas causas essenciais, as causas de ordem fisiológica que os produzem, escapam ao nosso domínio. Que me seja permitida uma análise pessoal que comprovará esse conflito desigual entre o pensamento e as vísceras. Há certo tempo vieram me anunciar que minha filha, que tinha saído de manhã, não tinha chegado à casa das amigas onde deveria estar. Meu coração pôs-se imediatamente a bater muito rápido. Pus-me a pensar e logo encontrei uma explicação plausível dessa ausência. Entretanto, a angústia extrema que havia em torno, e a ideia que não lembro quem sugeriu de que a menina poderia ter caído numa corrente muito rápida e volumosa que passa perto de minha casa, acabaram perturbando-me. Logo, embora eu sentisse que essa infeliz hipótese era de uma ridícula improbabilidade, o abalo psicológico de que falávamos mais acima tornou-se extremo. O coração batia a ponto de explodir, sentia no couro o cabelo de uma dor viva, como se os cabelos se eriçassem, minhas mãos tremiam, e as mais loucas ideias passavam pela minha cabeça, apesar de todos os meus esforços para me livrar desses assaltos que considerava insanos. Quando a criança já tinha sido encontrada, depois de meia hora de buscas, meu coração continuava a bater fortemente. E, coisa curiosa, como se essa emoção que eu desaprovava, frustrada em seu fim, quisesse ainda ser utilizada, levou-me, uma vez que o material da cólera e a inquietude violenta são sensivelmente semelhantes, a fazer uma cena com a pobre criada, que não tinha nada a ver com o que acontecera. Entretanto logo me detive, perante a expressão de dor da pobre menina, e decidi deixar a tempestade acalmar-se por si mesma, o que exigiu um certo tempo. Todos podem fazer por sua própria conta observações análogas, e chegarão a desoladora conclusão de que nada podemos fazer diretamente com os nossos sentimentos. Esnos, portanto, num beco sem saída. A conquista do domínio, de si mesmo é manifestamente impossível. O título deste livro é enganador. A educação de si é uma quimera. Pois, por um lado, não tenho poder sobre o meu pensamento. O emprego inteligente, do determinismo me liberta, e permite-me utilizar as leis da associação de ideias. Mas a ideia é impotente. Não passa de uma força derisória contra as potências brutais com que devemos travar a batalha. Por outro lado, se os sentimentos são onipotentes em nós, se regem como querem nossas percepções, recordações, juízos, raciocínios, se mesmo os sentimentos fortes aniquilam e expulsam os mais fracos, se, em suma, eles exercem um despotismo quase sem limite, então eles são déspotas intransigentes e não aceitam as ordens da razão nem o controle da nossa vontade. Somos ricos em meios de ação somente onde esses meios são inutilizáveis. A constituição que rege nossa vida psicológica assegura a onipotência a uma plibeia indisciplinada e ingovernável. As potências sensatas só têm o nome de potências, têm voz consultiva, mas não deliberativa. Só nos resta então, num golpe de desespero, lançar ao chão a espada e o escudo, deixar o campo de batalha, aceitar resignados nós a derrota e refugiar-nos num fatalismo que ao menos nos fornecerá consolações para todas as nossas vilezas, preguiças, covardias. Felizmente a situação não é tão desesperadora quanto se poderia pensar. A força que a inteligência não possui, um fator essencial que até aqui omitimos, pode nos auxiliar. O que ela não pode atualmente, a grande potência libertadora, o tempo, vai permitir-lhe poder, a longo prazo. Liberdade imediata que é incapaz daremos um crescente poder através de uma estratégia, utilizando meios mediatos, indiretos. Mas antes de expor o método que temos para libertar-nos, é bom não negligenciar nenhum dos nossos recursos, e examinar-se, não podendo nada, ou quase nada, sobre o essencial de nossos estados afetivos, não poderíamos ter algum poder tentando influir sobre o material secundário da emoção. Sobre um material fisiológico essencial que compreende a maioria dos órgãos involuntários, o coração principalmente, não temos nenhum domínio direto através de meios psicológicos. Os únicos meios de ação são exteriores e pertencem à terapêutica. Uma violenta cólera pode ser rapidamente dominada pela absorção de um pouco de digitalina, que regulariza as batidas do coração. Pode-se por um termo as mais violentas efervescências sexuais pela absorção de certos medicamentos. Pode-se vencer a preguiça, o torpor físico e intelectual pela ingestão de café. Mas ele acelera. Os movimentos do coração, torna-os um pouco espasmódicos e predispõe muitos à cólera. Em um grande número de pessoas nervosas, o café ocasiona dispneia, uma sensação de constrição e tremor nos membros. Predispõe-nos também a angústias, a inquietudes sem motivo, e mesmo a terrores irracionais. Mas nossos meios de ação não são muitos, e, tudo somado, nosso poder direto sobre o essencial dos sentimentos não merece que nos detenhamos sobre ele. Não ocorre o mesmo para tudo o que, no material do sentimento, é muscular. A tradução exterior do sentimento nos pertence, pois está em nosso domínio executar ou não executar os movimentos como bem quisermos. Há entre o sentimento e sua tradução exterior uma associação constante. Ora, é uma lei geral da psicologia que, quando dois elementos quaisquer estiverem frequentemente associados, um tem a tendência a despertar o outro. É em consequência dessa lei que os mais profundos psicólogos práticos que se ocuparam da educação do sentimento, tanto Inácio de Loyola quanto Pascal, recomendam atos externos de fé como eminentemente apropriados a colocar a alma no estado afetivo correspondente. Sabe-se que, num estado de sono hipnótico, a atitude correspondente a uma emoção é soberana para sugerir essa emoção. Seja qual for a paixão que se quer exprimir pela atitude do paciente, quando os músculos necessários a essa paixão entram em atividade, a própria paixão subitamente manifesta-se e a organização toda responde a ela. Um do Gaud Stevart conta que Burke assegurava que frequentemente a cólera acendia-se nele à medida que contrafazia os sinais exteriores dessa paixão. Não acontece que os cães, as crianças e mesmo adultos que brincam de lutar acabam geralmente zangando-se de verdade. Não são o riso e as lágrimas contagiosos. E o povo já não observou que, quanto mais gente alegre, mais nós rimos. Uma pessoa triste ou humorosa não é um estraga prazeres, uma calamidade para a família? O cerimonial chinês, tão apropriado para dar uma elevada ideia da autoridade, não foi deliberadamente estabelecido por Confúcio, que, como Loyola, pensava que os gestos tendem a sugerir os sentimentos correspondentes. As pompas católicas, com seu cerimonial de uma psicologia profunda, não são singularmente adequadas para produzir nas almas, mesmo pouco devotas, uma forte impressão. Desafio um homem de fé a impedir que surja em sua alma um sentimento de respeito no momento em que, sucedendo-se aos cantos, estabelece-se um grande silêncio acompanhado da prostração unânime dos fiéis. Na mesma ordem de ideias, a visita de um amigo transbordando alegria não nos reergue do meio das mais pesadas inquietudes. Creio que é inútil acumular mais exemplos. Eles são facilmente encontráveis. Infelizmente, o que se provoca são sentimentos já existentes. Eles são despertados, reavivados, mas não criados. Os sentimentos, assim renovados permanecem muito fracos. O procedimento que atua de fora sobre o interior não pode, portanto, ser considerado um auxílio precioso. Serve antes para manter o sentimento à plena luz da consciência. Ele corresponde ao que já vimos que são os movimentos, e sobretudo à escrita, para o pensamento, ou seja, um recurso precioso para impedir que as distrações façam a atenção vacilar, e para manter em primeiro plano a cadeia de estados de consciência sempre prestes a se romper ou deixar introduzir-se em seu lugar novos estados. Mas tentar dessa maneira sugerir numa alma um sentimento que não está nela em germe é ignorar que o elemento essencial de todo sentimento escapa da nossa alçada. Também quando uma emoção surge em nós podemos impedir que ela se traduza exteriormente. A cólera tem necessidade de exprimir-se pelos punhos fechados, pelos maxilares cerrados, pela contração dos músculos do rosto, por uma respiração ofegante. Cus ego. Posso ordenar a meus músculos que relaxem, a minha boca que sorria, posso moderar os espasmos respiratórios. Mas se não tentei impedir as primeiras manifestações, ainda fracas, da emoção nascente, se a deixo crescer, meus esforços provavelmente serão inúteis, sobretudo se não vier da própria vontade o auxílio de outros sentimentos, tais como o sentimento da dignidade pessoal, o medo de uma explosão, etc. Poderíamos fazer a mesma constatação para a emoção sensual. Se o espírito for cúmplice do desejo, se a resistência interior é fraca, a resistência dos músculos, agentes do desejo, dura pouco. E, regra geral, não serve de nada bloquear a ação do inimigo, levantando contra ele barreiras materiais, se as tropas de ataque sentem que seus comandantes abatem-se, se estão prestes a se render. Essa recusa dos músculos a obedecer a paixão deve ser energicamente sustentada por todas as potências interiores unidas. O fato é que de fora temos muito pouco poder sobre o interior. Nossa influência direta para provocar na alma um sentimento, ou para imobilizar, reduzir em potência, e sobretudo para extinguir um sentimento, é portanto muito pouca. Esses meios externos que fornecemos são simplesmente um apoio. Apoio precioso, sem dúvida, mas que não pode deter uma ação interna já vigorosa. Se, portanto, restringirmo-nos ao presente, se vivermos cada dia como se fosse o único, sem previsão, toda a luta será inútil. Assistiremos impotentes ao confluto das ideias, dos sentimentos, das paixões em nós. A luta seria interessante, mas a inteligência seria uma espectadora desencorajada de antemão. Poderia no máximo, como quem aposta nas corridas, entreter-se em prever qual será o resultado da luta. Acabaria até adquirindo uma espécie de infalibilidade nesse prognóstico, aliás, na maioria das pessoas, ela tem esse papel, pois quase todas são vítimas de sua presciência. Porque prevêem o que acontecerá, e porque acontece precisamente o que seu desejo quer que aconteça, acreditam que são livres. A inteligência, envergonhada de sua impotência, gosta de alimentar a doce ilusão de que é soberana. Mas em realidade as inclinações fazem todas as negociações sem ela, e ela não tem mais influência no resultado do conflito do que o meteorologista, que sabe que amanhã choverá tem sobre o grau de saturação da atmosfera. Mas o que é a regra, e uma regra merecida, para todos os que não fizeram nenhum esforço para conquistar sua liberdade, não é uma regra necessária. Cada um de nós pode estabelecer sua própria lei. A liberdade que nos é recusada no presente, o tempo nos permitirá conquistar. O tempo é nosso grande libertador. É o poder, soberano que liberta a inteligência, que lhe dá a possibilidade de subtrair-se a vassalagem das paixões e da animalidade. Pois os estados afetivos de todas as ordens são forças brutais e cegas, e a sina das pessoas que não o veem, mesmo que sejam hercúleas, serem conduzidas pelas pessoas que veem com clareza. A inteligência, tornando-se hábil, irá, por sua aliança com a duração, ou seja, por uma tática paciente, tranquila mas tenaz, tomar lenta e seguramente o poder, e mesmo a ditadura, uma ditadura enfraquecida somente pela preguiça do soberano e pelas revoltas temporárias dos súditos. É a natureza e os efeitos dessa libertação através do tempo que devemos estudar agora. Estudaremos em seguida os meios práticos de libertar-nos. CAPÍTULO 3 A POSSIBILIDADE DA SOBERANIA DA INTELIGÊNCIA O que é de soberana importância na obra da conquista de si é a ligação, em sólidos hábitos, das ideias e das condutas. Ligação tal que, surgindo a ideia no espírito, segue-se o ato com a precisão e o vigor de um reflexo. Ora, já adquirimos a desoladora certeza de que somente o sentimento pode produzir os atos quase que automaticamente. Essa ligação entre uma ideia, a ideia de trabalhar, por exemplo, e sua tradução em atos, não pode operar-se a frio. É necessário que a soldadura, para ser sólida e difícil de romper, seja feita no calor dos estados afetivos. Ela pode adquirir, assim, uma extrema durabilidade. O que é, aliás, a educação se não o uso de poderosos sentimentos para criar hábitos de pensar, de agir, ou seja, para organizar no espírito da criança sistemas coordenados de ideias com ideias, de ideias com sentimentos, de ideias com atos. É primeiro levada pelo medo, pelo amor próprio, pelo desejo de agradar seus pais, que a criança domina pouco a pouco sua atenção, que reprime sua tendência a fazer barulho, seus gestos exuberantes, que apropria-se de si mesmo, que trabalha. Em outros termos, os poderosos sentimentos naturais, aplicados à abe-mente, são utilizados para romper o laço entre certas inclinações e sua expressão natural, e para criar entre certas ideias e certos atos, até então desconectados, sólidas soldaduras. As emoções religiosas, nas épocas ou nos meios de fé profunda, formam uma massa de extrema energia, porque são compostas de sentimentos elementares, que são muito potentes em si mesmos, e que são ainda agrupados em um feixe coerente. O medo da opinião pública, o respeito pela autoridade das pessoas revestidas de um caráter sagrado, as recordações acumuladas da educação, o medo dos castigos eternos, a esperança do céu, o terror de um Deus justiceiro presente em todos os lugares, tudo vendo, tudo escutando e discernindo até mesmo os pensamentos mais secretos, tudo isso está como que fundido em um estado afetivo extremamente complexo, mas que parece simples à consciência. Na chama ardente desse sentimento vigoroso, operam-se soldaduras definitivas entre ideias e atos. É assim que, nas naturezas religiosas superiores, uma injúria não pode provocar a cólera, pois nelas a resignação é imediata e sincera. A própria castidade não provoca mais combates, pois as excitações sensuais que abrazam os cérebros dos seres moralmente inferiores estão aniquiladas, mortas, depuradas. Belo exemplo de triunfo obtido sobre inclinações muito potentes pelo simples antagonismo de sentimentos superiores. Renan dizia, sinto que minha vida é sempre governada por uma fé que não tenho mais. A fé tem esta particularidade, continua agindo depois de desaparecer. Isto não é de maneira alguma específico da fé. Toda emoção sincera que por muito tempo relaciona os atos com certas ideias pode desaparecer, mas deixa atrás de si esse laço, assim como, desaparecido o termo médio de um silogismo, a conclusão permanece. Mas essas ligações que o sentimento ata com tanta facilidade a ideia também pode estabelecer, desde que conquiste a cumplicidade de estados afetivos. Isso é muito frequente. Na educação que recebemos na família e na escola, nossos pais e mestres podem operar as soldaduras que quiserem, como já vimos. A religião também. Mas no trabalho da nossa educação feito por nós mesmos não é mais assim. A tarefa é bem mais complicada. Demanda um conhecimento aprofundado da nossa natureza psicológica, de seus recursos para esse objetivo. Quando os jovens saem da escola, guiados até então por seus pais ou por seus mestres, obrigados pelo regulamento da escola a um trabalho regular, perfeitamente definido, eles se deparam com o seu amanhã sem uma preparação especial, lançados solitários numa grande cidade, sem vigilância, frequentemente sem conselhos, e sobretudo sem uma tarefa claramente definida. Preparar um exame não é a mesma coisa que determinar dia a dia o emprego do seu tempo. Agora não há mais sanções. A única, e como ela é longínqua, como é pouco eficaz. É a temível reprovação no final do ano. Mas a maioria dos estudantes, que acabam sendo aprovados quase sem trabalho, eliminam qualquer preocupação séria dizendo, no último mês recuperou o tempo perdido. Será preciso, em meio a condições cão ingratas, assegurar o domínio da ideia e encontrar apoio nos sentimentos já existentes no escudante. É uma questão de tática, e primeiro devemos passar em revista nossos recursos, sem omitir nenhum, e examinar atentamente a questão de saber como operar as ligações necessárias entre cerca as ideias e certa conduta. Examinaremos primeiro as relações da ideia com as potências afetivas favoráveis à conquista do domínio de si. Os pouquíssimos filósofos que se ocuparam das relações da inteligência com o sentimento tendem a distinguir duas espécies de conhecimento, o conhecimento propriamente intelectual e o conhecimento do coração. Um é uma forma incorreta de expor uma verdade fundamental. Todo conhecimento é intelectual. Mas quando o conhecimento é acompanhado de uma emoção, há uma fusão íntima dos elementos intelectual e sensível, e o sentimento, que é de certa forma mais volumoso e mais incenso que a ideia, fica sob a luz da consciência, rejeitando na penumbra a ideia a ele associada. Já vimos exemplos de ideias que são frias de até subitamente despertarem emoções violentas, se bem que, a partir de então, a ideia não poderá mais surgir na consciência sem imediatamente trazer consigo a lembrança da emoção. Lembrança que, em suma, não é outra coisa senão a emoção no seu estado nascente. É assim que, atualmente, depois de uma experiência muito intensa, 2. Não posso imaginar-me escorregando num reclive sem logo experimentar um sentimento de vertigem. Portanto, entre uma ideia e um estado afetivo até então desconhecido para mim, estabeleceu-se de um só golpe uma ligação que infelizmente tornou-se automática. Poderíamos cimentar ligações como essas artificialmente. Se a resposta fosse negativa, não poderia haver nenhuma educação da vontade. Mas acabamos de ver que toda a educação repousa sobre essa possibilidade. Entretanto, o que nossos pais e mestres conseguiram fazer, um estudante livre, que só depende de si mesmo, poderá também empreender por conta própria. Se não, a educação de si mesmo seria um trabalho impossível. Que essas associações são muito difíceis, é certo. Que exigem, tempo e perseverança, também é certo. Mas que elas são possíveis, consideramos ser mais certo ainda. Ora, essa possibilidade, é nossa libertação. Afirmá-la é afirmar que somos livres. Muito. Bem, não hesitamos em fazer essa afirmação. Sim, nós somos livres. Cada um de nós pode, se quiser, associar, por exemplo, a ideia de um trabalho aborrecido com sentimentos que acabarão por torná-lo agradável. Dizemos sentimentos no plural, porque, no trabalhador intelectual, essa associação em geral se opera com um grande número de estados afetivos. Além disso, ela raramente, é resultado de uma experiência única, como no exemplo citado acima. Procedemos como um desenhista, com sucessivos traços de lápis. Cada associação realizada deixa na consciência, graças à lei do hábito que começa a agir desde a primeira experiência, uma espécie de esboço sumário. As que realizamos nos momentos de muita energia fazem de certa forma os traços decisivos que definem a obra esboçada, que será depois pacientemente completada com vários retoques. Essa lenta elaboração é necessária, pois o trabalho solitário do pensamento é tão contrário à natureza humana, a atenção sustentada e perseverante é tão penosa para um jovem que, para lutar contra a repulsa inspirada por esse estado de imobilidade e sobretudo de concentração da atenção sobre uma ideia, não é inútil reunir em um feixe sólido e coerente todas as potências afetivas próprias a sustentar a vontade em sua resistência às potências fatais da inércia e da preguiça humana. É assim que, se examinamos o que sustém a energia nessa longa e fastidiosa série de esforços que necessita a composição de um livro de longo fôlego, e ao qual nos damos de todo o coração, encontramos uma poderosa coalizão de sentimentos orientados a um mesmo fim. Primeiro e imediatamente o sentimento de energia que o trabalho nos dá num alto grau de vivacidade, a meditação recompensada pelos resultados, pelas alegrias da descoberta, o sentimento de superioridade que dá a busca de uma elevada finalidade, o sentimento de vigor, de bem-estar físico que dá a atividade encaminhada e totalmente utilizada de uma forma proveitosa. Acrescentemos a esses motivos já bastante fortes a consciência da estima daqueles que, sem nada fazer, seguem-nos, uns com grande simpatia, outros não sem uma ponta de inveja, e as alegrias do horizonte intelectual que vai se ampliando. Acrescentemos ainda, as satisfações do amor próprio, da ambição, antecipadas, a alegria de ver alegres aqueles que nos são caros, e, por fim, motivos mais elevados, o amor da humanidade, os serviços que se pode prestar a tantos jovens que erram, sem sabê-lo, sem que ninguém lhes tenha mostrado o caminho para chegar à ciência das ciências que é o domínio de si. Sentimentos egoístas no presente e no futuro, sentimentos altruístas e impessoais, fornecem-nos um rico tesouro de inclinações, de emoções, de paixões que podemos utilizar em nosso auxílio, com que podemos coordenar as energias até então incoerentes, para transformar uma finalidade até então fria, repulsiva, em uma finalidade viva, atraente. Projetemos sobre ela tudo o que temos em nós de entusiasmo ardente e vibrante, assim como o amante apaixonado adorna com seus sonhos e seus desejos a jovem amada, com a diferença de que essa objetivação das suas ilusões é ingênua, enquanto para nós é escolhida, deliberada, e só a longo prazo torna-se como que espontânea. Ora, o avarento chega a sacrificar sua saúde, seus prazeres, até sua honestidade ao dinheiro, e nós não podemos chegar a amar um objetivo generoso como é o trabalho intelectual a ponto de fazer-lhe o sacrifício de nossa preguiça, renovado a cada dia ao longo de algumas horas. Um comerciante levanta-se todas as manhãs às cinco horas e fica à disposição de seus clientes de até às nove da noite, na esperança de retirar-se um dia para o campo e gozar de uma completa ociosidade, e nossos jovens recusariam passar cinco horas à sua mesa de trabalho para assegurar para si mesmos, agora e no futuro, todas as múltiplas alegrias da alta cultura intelectual. Mesmo que essa tarefa seja desagradável, e se feita de todo o coração ela nunca o é, podemos estar certos de que, pelas leis da associação de ideias, o hábito diminuirá os sofrimentos do esforço, e logo este começará a ser agradável. Com efeito, nosso poder para tornar atraente, através das associações, o que antes não o era, vai muito longe. Podemos primeiro, enriquecer os sentimentos favoráveis à nossa vontade, enriquecê-los a ponto de transformá-los. Quem reconheceria nos deliciosos sentimentos do místico, que, segundo a expressão de São Francisco de Sales, deixa sua alma derramar sílico e fazer-se em Deus, uma síntese de amor e desse temor dos primeiros homens que, nos e lançados em meio da natureza, potência incomensurável com a sua, tinham o vivo sentimento de seu estado miserável e o terror diante das forças naturais. Do mesmo modo, não há nada como o sentimento da brevidade da vida, desse desenrolar do tempo, dessa fuga imperceptível, enlouquecedora quando pensamos nela, desse desfile infinito de pequenos velozes segundos que corroem os corpos e a vida dos homens, três para nos ajudar, ensinando-nos a desprezar todas as distrações vulgares. Certamente não podemos nem incitar, nem criar sentimentos que não existam já na consciência. Mas não creio que os sentimentos elementares possam faltar a uma consciência humana. Em todo caso, se há homens que podem diferir tão profundamente de seus semelhantes, não é a eles que nos dirigimos. Escrevemos um tratado para jovens normais, e não um manual de teratologia. Aliás, esses monstros não existem. Onde já se viu, por exemplo, homens cujo caráter distintivo é a crueldade, e que jamais, em nenhuma circunstância, tenham sentido piedade nem por seus pais, nem por si mesmos. Dizemos jamais porque, embora esses movimentos sejam raros, não é menos verdadeiro que são e serão sempre possíveis. Muito bem, como sabemos, por um lado, que os sentimentos mais complexos, os mais elevados, são sínteses formadas da associação íntima de muitos sentimentos elementares, quatro e como por outro lado é manifesto que a atenção vigorosa e prolongada dada pelo Espírito a um estado de consciência qualquer tende a colocar este à plena luz da consciência, e por conseguinte permite que se desperte os estados a ele associados, tornando-se um centro de organização, sustentamos, e cada um pode verificar, lu por si mesmo, que podemos encorajar, fortificar estados afetivos de certa forma tímidos, humildes, que até então eram apenas um sopro, constrangidos, humilhados pelas potências vizinhas, e que vegetavam sem glória, como as estrelas que não deixam de brilhar durante o dia, embora os ignorantes não suspeitem de sua presença. Nossa atenção, da qual dispomos, desempenha a função do poder criador que nos falta. Aliás, como explicar o sucesso dos romances, e sobretudo por que razão eles são compreendidos por todos. É que cada um deles permite ativar um grupo de sentimentos que na vida ordinária não se tem ocasião de ativar. É como uma pequena guerra na ausência de guerra de verdade. E se amplas porções do público podem seguir os romances dos grandes mestres, isto não é uma prova de que na maioria dos leitores os sentimentos estão adormecidos, apenas esperando a ocasião de surgir a luz da consciência, O que o romancista realiza em nós seria estranho que, senhores da nossa atenção e da nossa imaginação, nós mesmos não pudéssemos realizar. Ora, nós o podemos. Posso, quando, bem entender, provocar em mim, por exemplo, cóleras artificiais, internecimento, entusiasmo, enfim, o sentimento de que preciso para alcançar um fim desejado. Não vemos as descobertas científicas criarem, no sentido humano da palavra, sentimentos inteiramente novos. Algo que, seja aparentemente mais frio do que o mecanismo cartesiano. E entretanto essa teoria abstrata, entrando na alma ardente de Spinoza, não coordenou um novo sistema de sentimentos que estavam esparços nele, agrupando-os em torno do sentimento fortíssimo que ele tinha de nosso nada, não provocou a eclosão do mais apaixonado e mais admirável dos romances metafísicos que conhecemos. Pode-se dizer que o sentimento humanitário seja inato no homem? Não é ele um produto consciente, uma nova síntese, síntese de uma força incomparável? E não é evidente que Miu tem razão quando escreve que o culto da humanidade pode tomar conta de uma vida humana, colorir seu pensamento, seu sentimento, sua ação, com uma força de que a religião não poderá dar senão uma ideia, uma espécie de antigosto? 5. Aliás, não é o papel que cabe à inteligência orientar e operar a fusão de sentimentos elementares anárquicos, dando-lhes uma clara expressão? Pois todo estado afetivo, todo desejo, permanece em si mesmo muito vago, cego, e portanto impotente. Salvo-os Sentimentos instintivos, como a cólera e o medo, que se traduzem por si mesmos no exterior, a maioria necessita da cooperação da inteligência. Provocam na alma um mal-estar, um sofrimento, e é o espírito que dá a esse mal-estar uma significação precisa. É ao espírito que incumbe a busca dos meios de satisfazer o desejo. c Formos surpreendidos por uma tormenta no Monte Branco, passando frio, temendo uma morte horrível, a inteligência é que sugerirá cavar numa parede de neve uma gruta onde aguardar o fim do perigo. Se formos jogados em uma ilha deserta, como o Robinson Crusoe, que será de nossas inclinações dolorosamente exasperadas se a inteligência não trabalhar para satisfazê-las. Se estou na miséria e dela desejo sair, é também a inteligência que vai dar à minha conduta uma direção clara, bem definida. Compare-se à indeterminada e vaga emoção produzida pela inclinação sexual em um jovem perfeitamente puro e ignorante, com a clareza e a energia que terá para ele o desejo depois de uma primeira experiência, e se verá como a inteligência pode vir em socorro dos estados afetivos. Basta, por conseguinte, para dar a um desejo, a uma emoção, uma grande vivacidade, tornar o objeto almejado perfeitamente preciso para o espírito, de forma que todos seus aspectos atraentes, sedutores, ou simplesmente úteis, sejam vigorosamente enfatizados. Vemos portanto que pelo simples fato de sermos inteligentes e capazes de previsão, pois, definitivamente, saber é prever, podemos utilizar todos os meios em nosso poder, os quais já estudamos, para reforçar os sentimentos afins. Temos muito pouco poder direto, de fora, sobre nossos estados afetivos, mas nosso poder ganha uma extrema amplitude através da aplicação inteligente da lei de associação. Veremos que podemos fornecer a esse poder um auxílio que o multiplique, colocando-nos num ambiente próprio à eclosão de certos sentimentos, ambiente familiar, ou ambiente de amigos, de relações, de leituras, de exemplos, etc. Estudaremos, aliás, longamente, esse modo indireto de ação sobre nós mesmos Se a ideia, para unir-se ao ato, necessita do calor dos estados afetivos, esse calor, creio que ninguém mais pode duvidar, podemos produzir onde nos for útil, não por um fiat, mas pelo emprego racional das leis de associação. A supremacia da inteligência, deixa então de parecer impossível. Mas devemos examinar ainda mais de perto as relações da ideia com os afetos. O sentimento é um estado volumoso, pesado, difícil de despertar, e por conseguinte podemos prever a priori o que é confirmado pela experiência, que o sentimento é um estado relativamente raro na consciência. O ritmo de seu aparecimento e de seu desaparecimento é muito lento. As emoções têm como que um fluxo e um refluxo. Nos intervalos a alma encontra-se em um estado de calma, de tranquilidade, análogo ao período de calmaria no mar. Essa natureza periódica dos estados afetivos permite-nos assegurar com uma grande firmeza o triunfo da liberdade racional. O pensamento é naturalmente, também ele, sujeito a um permanente vai e vem, mas o jovem já educado pela severa disciplina das coisas e pelo ensino dos pais e mestres tem um grande poder sobre ele. Pode manter por muito tempo na consciência as representações que quiser. Diante da instabilidade dos estados afetivos, uma ideia opõe-se claramente por sua duração, por sua persistência. Permanece presente, durante as flutuações dos sentimentos para utilizar os seus movimentos. Durante o refluxo pode aproveitar-se ativamente de sua ditadura provisória para preparar os trabalhos de defesa contra o inimigo e para fortalecer seus próprios aliados. Quando o sentimento chega à consciência, consideramos aqui somente os sentimentos favoráveis ao nosso objetivo, devemos aproveitar a ocasião para impelir nosso barco. É preciso utilizar os bons movimentos, como se fossem um apelo da própria voz de Deus, para tomar resoluções eficazes. 7 Seja qual for o sentimento favorável que invada nossa alma, aproveitemos-nos imediatamente dele para a nossa obra. Se soubermos do sucesso de um amigo, que ele dê a nossa vontade vacilante achicotada, depressa, ao trabalho. Depressa, desembaracemo-nos corajosamente. Dessa tarefa que nos tortura há dias, porque, incapazes de encará-la diretamente, e incapazes também de nos desembarassar de sua obsessão, ela habitava em nós como um remorso. Se temos, depois de uma leitura, o sentimento da grandeza e da santidade do trabalho, tomemos depressa a pena na mão. Ou mais simplesmente, se experimentamos esse sentimento de pleno vigor físico e intelectual que torna agradável o trabalho, vamos depressa a ele. Devemos utilizar esses bons momentos para estabelecer hábitos sólidos, para gozar, de modo que conservemos por muito tempo seu aroma, das alegrias viris do pensamento produtivo e fecundo, do orgulho do domínio de si mesmo. O sentimento, ao se retirar, deixará depositado como que um limo bendito, o hábito fortificado do trabalho, a lembrança das alegrias experimentadas, e enérgicas resoluções. Depois que o sentimento desapareceu, na calma que o sucede, o poder ditatorial persencia a ideia que reina soberana na consciência. Mas as ideias, como observa Schopenhauer, são o dique, o reservatório onde, quando abre-se a fonte da moralidade, fome que não jorra constantemente, vem depositar-se os bons sentimentos, e de onde, quando pede a ocasião, vão ser distribuídos aonde forem necessários, por canais de derivação. Oito isto equivale a dizer que a soldadura operada entre a ideia e os movimentos, sob a influência dos sentimentos, dura, e por outro lado que, tendo a ideia sido frequentemente associada a sentimentos favoráveis, acaba ocorrendo que, mesmo na ausência desses sentimentos, ela pode, pelas leis de associação, despertá-los, num estado mais fraco, é verdade, mas suficiente para provocar o ato. Depois de ter estudado as relações da inteligência com os estados afetivos favoráveis, resta estudar as relações da inteligência com os estados afetivos hostis à obra do domínio de si mesmo. Vimos que, o poder direto que temos sobre nossos estados afetivos, desejos, paixões, é muito fraco, se é que chega a ser apreciável. Só temos os, meios indiretos. Temos poder unicamente sobre nossos músculos e sobre o curso de nossas ideias. Podemos reprimir as manifestações, exteriores das emoções, suprimir sua linguagem natural. O, cortisão e o homem mundano, que frequentemente é um cortisão submisso a um poder mais tirânico e mais ininteligente, ou seja, a opinião pública, adquirem num alto grau o poder de reprimir toda a tradução aparente de sua raiva, de sua cólera, de sua indignação, de seu desprezo. Por outro lado, um desejo, uma inclinação, estão absolutamente separados do mundo exterior. Só podem manifestar-se através de atos musculares. A cólera satisfaz-se por injúrias ou socos. O amor por abraços, beijos, carícias. Mas nossos músculos dependem em grande parte de nossa vontade, e já que todos podemos recusar momentaneamente o ministério de nossos membros a uma paixão, é claro que poderemos desenvolver nosso poder e chegar a sufocar a emoção em nosso próprio interior. Toda inclinação exigindo, pela lei da conservação da força, ser consumida, a inclinação que é contrariada exteriormente é direcionada para o interior e levada a abrazar o cérebro, provocando nele um fluxo desordenado de ideias que por sua vez irão despertar sentimentos associados a elas. É nesse sentido que Pascal disse que à medida que temos mais espírito, maiores são nossas paixões. Mas não esqueçamos. A direção dos nossos pensamentos a nós pertence. Podemos evitar que o incêndio se alastre mais e mais. Às vezes teremos que favorecer o fogo, se sentimos que é impossível extingui-lo, e, por exemplo, deixar que nossa cólera se exprima em palavras, em projetos de vingança, certos de que conseguiremos vencer-nos quando essa derivação tiver apaziguado suficientemente a emoção estúpida e cega que força nossa vontade a um prudente recuo. Deixemos assim o adversário esgotar-se antes de fazer uma nova ofensiva. Outras vezes podemos entrar em ação diretamente. Pois, como, vimos, uma inclinação um pouco complexa, por ser cega, sempre precisa da inteligência. Ela está como que suspensa uma ideia. É a união do tubarão, cuja vista é fraca e o olfato nulo, com seu piloto, que o guia para a presa, e sem o qual o esqualo segue em frente, brutalmente, sem discernimento. Também o primeiro, efeito de toda paixão, de todo desejo, é perverter a inteligência, a fim de se legitimar. Não há preguiçoso que não expõe excelentes razões para não fazer nada e que não tenha sólidas respostas ao pôr a quem o incita a trabalhar. Um déspota seria imperfeito se não estivesse convencido de sua superioridade sobre aqueles que explora, e se não tivesse examinado cuidadosamente os múltiplos inconvenientes da liberdade. Uma paixão legitimada assim por sofismas torna-se terrível. Da mesma maneira, é a ideia ou grupo de ideias que serve de piloto para chegar ao estado afetivo que desejamos alcançar. São esses sofismas que devemos refutar, destruir. São as ilusões com que a paixão envolve seu objeto que precisamos dissipar. E, assim, a visão desembaraçada da mentira e do erro, a descoberta, para além das falaciosas promessas do presente, de um futuro enganoso, a previsão de consequências dolorosas para nossa vaidade, para nossa saúde, para nossa felicidade, para nossa dignidade, suscitarão em face do desejo, que sem isso teria sufocado as considerações próprias a refriá-lo, outros desejos, outros estados afetivos que lhe farão obstáculo, e que, se não conseguirem vencê-lo, apenas lhe permitirão uma vitória duvidosa, desonrosa de certa forma, e precária. A tranquila posse da consciência sobrevirá à guerra, à inquietude. É assim que, contra a preguiça contente de si mesma, poderão surgir na consciência os adversários que se engajarão na luta e que acabarão por conseguir vitorias cada vez mais frequentes, cada vez mais decisivas. Todos devem recordar, essa adorável fala de Kirubi no casamento de Fígaro, não sei mais o que sou desde que venho sentindo meu peito agitado, meu coração palpita com a simples visão de uma mulher, as palavras amor e voluta fazem-me estremecer e perturban-me. Enfim, há necessidade de dizer para alguém, eu te amo. Tornou-se tão imperiosa, para mim que eu digo mesmo sozinho, correndo no parque, para tua amante, para ti, as árvores, ao vento. Ontem encontrei, Marcelina, Suzana, rindo, ah, 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 ah. Kirubim, por que não? Ela é mulher. Ela é jovem. Uma mulher. Ah, como esses nomes são doces. Muito bem, se Kirubim fosse capaz de voltar assim momentaneamente, se cuidasse de olhar de perto Marcelina, de perceber sua feiura, sua vileza e sua tolice, seu desejo seria gravemente ferido. E o que o mataria? O exame atento, a verdade. A forte paixão impede, o despertar do espírito crítico, mas se a detratação voluntaria do objeto de paixão é possível, a paixão corre o perigo de perecer. O preguiçoso, mesmo mais fortificado exteriormente por boas razões sofísticas, tem impulsos de trabalhar em certos momentos, naqueles em que a prova da superioridade do trabalho sobre uma vida ociosa para alcançar a felicidade torna-se evidente, e esses momentos tornam impossível, depois, uma vida preguiçosa isenta de remorsos, O que é possível quando se trata de opor verdades a sofismas, é possível também nos casos que parecem mais difíceis. Quando se trata, ou de opor a sofismas verdadeiras mentiras voluntárias, ou, o que é mais trabalhoso, quando é preciso opor a uma verdade que contraria a obra do domínio de si um grupo de mentiras úteis. É claro que uma mentira voluntária só pode ter alguma influência sobre a conduta se lhe dermos alguma fé. Se essa mentira não passar de uma fórmula van, de um psittacismo, ele não servirá para nada. Mas aqui poderão talvez nos objetar, rindo, o que? Conseguiríamos mentir para nós mesmos? Mentir para nós, mesmos conscientemente, deliberadamente, e sermos enganados pela mentira? Sim, é absurdo em aparência, mas perfeitamente explicável para quem refletir no extraordinário poder de libertação que nos dão as leis da atenção e da memória. Não é, com efeito, a lei mais geral da memória que toda a lembrança que não é vivada de tempos em tempos tem a tendência de perder sua clareza, de tornar-se confusa, cada vez mais pálida, até desaparecer da memória usual? Nove horas, em uma larga medida, somos senhores de nossa atenção. Podemos, portanto, condenar a morte uma lembrança apenas recusando-nos a considerá-la novamente. Podemos ao contrário intensificar sua importância na consciência dando-lhe muitas vezes uma vigorosa atenção. Todos, os trabalhadores da inteligência chegam a reter somente aquilo que eles querem reter. Tudo aquilo a que não mais voltamos, em que não queremos mais pensar, acaba desaparecendo definitivamente, salvo, bem entendido, pouquíssimas exceções. Leibniz compreendeu muito bem a importância que essa lei pode ter para nós quando desejamos formar a longo prazo uma convicção que ainda não temos. Podemos, disse ele, obrigar-nos a crer. Naquilo que quisermos crer, desviando a atenção de um objeto desagradável para aplicar-nos a um outro que nos agrada, o que faz com que, considerando mais as razões de uma decisão favorita, acabemos acreditando que ela é mais verossímil. Definitivamente, uma convicção resulta necessariamente dos motivos que estão presentes ao Espírito. Mas reunir esses motivos, e, de certa forma, fazer um inquérito. E nós podemos amoldar esse inquérito de duas maneiras. Primeiro, está em nosso poder deixá-lo muito incompleto, recusando-nos a fazer certas considerações, mesmo importantes. Todo inquérito demanda uma certa atividade do Espírito. A preguiça nos é tão natural que não há nada mais fácil do que deter-se logo. A facilidade redobra se tememos encontrar motivos que nos desagradarão. Depois, truncado o inquérito, podemos, na apreciação do valor dos motivos, deixar que nossos desejos detenham-se sobre os que nos agradam e superestimem seu peso. Um jovem, que ama uma moça e que está decidido a desposá-la, não quer informações sobre os seus pais, sobre seu estado de saúde, sobre as origens de sua fortuna. Provam-lhe, que essas origens são obscuras. Que importa? Então uma moça, é responsável pelas faltas de seus ascendentes. Se, ao contrário, ele, quiser se livrar de laços que o constranjam, e de promessas que lhe arrancaram a surpresa dos sentidos e a inexperiência, será implacável quanto ao assunto da responsabilidade familiar, indo até os seus mais distantes ancestrais. Tanto é verdade que os motivos não são comparáveis a pesos sempre idênticos a si mesmos. Assim como uma cifra posta diante de outra, de duas outras, torna-se dez, cem vezes maior, um motivo associado a um sentimento ou a muitos tem um valor bastante diferente. E como somos em larga medida senhores de nossas associações, podemos dar as ideias que preferimos o valor e a eficácia que quisermos. Além disso, podemos ainda aumentar esse poder interior com todas as influências exteriores favoráveis. Dispomos não apenas do presente, mas também, através da memória, do passado, por um emprego hábil dos recursos da inteligência, tornamos-nos senhores do futuro. Somos livres para escolher nossas leituras, de maneira a eliminar os livros que poderiam estimular nossas inclinações sensuais, predispor-nos aos sonhos vagos, sentimentais, tão favoráveis à preguiça. Podemos sobretudo eliminar, seja por um ato, seja pela indiferença, aqueles conhecidos nossos que, por seu feitio de espírito, por seu caráter, por seu gênero de vida, fortificam nossas más disposições, dissipam-nos, arrastam-nos, e que sabem legitimar sua preguiça por especiosas razões. Nem todos temos um mentor para lançar-nos ao mar no momento perigoso, mas há um meio muito simples de não aportar numa ilha de perdição, não embarcar. Eis o conjunto de meios que temos para lutar contra as potências inimigas de razão. Podemos impedi-las de se exprimirem na linguagem que lhes é natural. Podemos arruinar por uma boa estratégia os erros, os sofismas de que dependem nossos desejos, e mesmo tirar todo o crédito a verdades funestas. A esses meios de ação acrescentemos a disposição inteligente dos meios exteriores, o afastamento dos ambientes próprios a alimentar nossas paixões e das condições próprias a favorecê-las. Mas esse conjunto de procedimentos táticos é antes a preparação da guerra do que a guerra propriamente dita. E essa preparação pode ser subitamente interrompida por alguma paixão que tenha crescido apesar de nossos esforços, ou mais frequentemente aproveitando-se da nossa desatenção e do adormecimento da nossa vontade. Mas quando soa a tempestade, quando por exemplo a sensualidade invade a consciência, não podemos esquecer que todos os alimentos de que a paixão pode se nutrir são ideias, e que essas ideias que a paixão tende a associar a seu favor, podemos tentar associá-las a nosso favor. Se a luta é verdadeiramente desigual, se o incêndio aumenta cada vez mais, é necessário que nossa fina e pura vontade superior, que a ponta de nosso espírito 10 não consinta. E como essa maré crescente de estados afetivos não é uma potência única, um movimento de um impulso, mas são potências pesadas, divididas, que em sua onda tumultuosa encobrem potências opostas e vencidas, cabe a nós o esforço de apoiar com nossa atenção e nossa simpatia a nossos infelizes aliados. Talvez consigamos reuni-los e retomar vitoriosamente a ofensiva, ou pelo menos fazer uma retirada em boa ordem. A reconquista de nós mesmos será assim mais fácil em seguida, mais rápida e decisiva. Por exemplo, num ataque de sensualidade, podemos não perder de vista um único instante a vergonha de nossa derrota. Podemos evocar e talvez manter no espírito a pré-imaginação clara da depressão que virá depois da satisfação do desejo, a perda de uma bela e sadia jornada de trabalho produtivo. Da mesma maneira, em um ataque de preguiça, como sofrem os mais trabalhadores, podemos, mesmo não conseguindo sobrepujar nossa mércuma nem vencer as revoltas do animal entorpecido, trazer constantemente ao pensamento as alegrias do trabalho, do pleno domínio de si mesmo, etc. Certamente a crise será menos longa e a retomada de si mesmo mais fácil. Devemos até renunciar, com frequência à luta direta, e por exemplo acalmar os movimentos sensuais levantando-nos, saindo para passear, fazendo uma visita, etc. Em suma, tratando de eliminar a ideia fixa, de esgotá-la, desmontá-la, obrigá-la ao menos a dividir a consciência com outros estados introduzidos assim artificialmente. Também podemos enganar a preguiça lendo um livro de viagens, desenhando, cocando um pouco de música, e quando o espírito é despertado, podemos aproveitar esse despertar para um retorno ao trabalho a pouco abandonado por preguiça ou entorpecimento. Enfim, se a vontade é vencida, o que acontece com frequência, não devemos perder a coragem. Basta que, como um nadador que se depara com uma forte corrente, avancemos um pouco, basta até, para não desesperar, que consigamos ser arrastados com menor velocidade que o seríamos se nos abandonássemos. Conseguiremos tudo, com o tempo. É ele que forma os hábitos e que lhes dá a força e a energia das inclinações naturais. O poder de quem jamais desespera é maravilhoso. Nos Alpes, há gargantas, no granito que tem cem metros de profundidade. Esses prodigiosos abismos foram escavados pela passagem incessante das águas carregadas de areia a cada verão. Assim, as menores ações repetidas indefinidamente acabam produzindo resultados desproporcionais. as suas causas. É verdade que não dispomos de centenas de séculos, como a natureza, mas também não temos que escavar o granito. O que nos cabe é debelar os maus hábitos e criar pouco a pouco hábitos excelentes. Nosso objetivo é somente manter a sensualidade e a preguiça em limites razoáveis, sem esperar eliminá-las completamente. Aliás, até nossas derrotas podem ser usadas a nosso favor, já que temos numerosos recursos para aperfeiçoar-nos. Com efeito, ó, rancor, essa espécie de desgosto amargo, de fadiga física, de apatia intelectual em que nos deixa a sensualidade satisfeita, é excelente para quem a mastiga e torna a mastigar a fim de sentir todo o seu amargor e para gravar sua recordação na memória. Alguns dias de absoluta preguiça não tardam a provocar um sentimento de intolerabilidade, acompanhado de um desgosto de si mesmo precioso para nosso crescimento. É bom ter de vez em quando essas experiências bem claras e tão concludentes quanto possível para que, por comparação, a virtude e o trabalho pareçam o que na realidade são fontes de felicidade sem mistura e instigadores dos sentimentos mais nobres e mais enérgicos, como o sentimento da própria força, o orgulho de sentir-se um trabalhador solidamente temperado e admiravelmente preparado para prestar grandes serviços aos seus semelhantes e a seu país. Nessa luta pela libertação há, portanto, derrotas que equivalem a vitórias. Mas é tempo de sair das considerações gerais. Já está bem claro que podemos unir em sistemas solidamente cimentados certa avolição com certa série de atos e, inversamente, que podemos romper as mais sólidas associações indesejáveis. Já ficou evidente que a educação da própria vontade é possível. Resta agora estudar detidamente o como das associações, ou seja, os procedimentos eficazes para chegar à plena posse de si mesmo. Os melhores desses procedimentos e os mais eficazes são de origem e de exercícios subjetivos. São os procedimentos puramente psicológicos. os outros são procedimentos que denominaremos exteriores, objetivos. Consistem no emprego inteligente dos recursos que o mundo exterior, no mais amplo sentido, põe à disposição de quem os souber utilizar.